Garoto genial, de barbie de bigode, pra ser original. Faz tudo quanto pode, na praia ele anda quase nu, cinema só se for, no país também. E aí gente, você, sabe o que é chantilly à prova d'água? Não? Pois é, no vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer um chantilly à prova d'água de altas temperaturas. Ele não derrete de jeito nenhum se ele é à prova d'água, menino. Então presta atenção nessa receita, no passo a passo que eu vou te ensinar hoje, viu? Vem comigo! Vamos então para a receita do chantilly à prova d'água. Aqui eu tenho, gente, CMC. CMC você encontra nas lojas de material de confeitaria. Eu estou usando o CMC da empresa Fine Line. E você vai precisar de 4 gramas de CMC, viu? Amido de milho, famosa maisena ou amido de milho. Vocês sabem que é marca maisena, né? Mas aí você vai precisar de amido, gente, 60 gramas, tá ok? 60 gramas de amido. E também, isso aqui, gente, é o pó para o preparo do glacê real. Que, na verdade, eu estou usando o da Fine Line, tá? Para vocês terem como referência. Esse é o pó do preparo do glacê real. E também, 500 ml de chantilly, a marca da sua preferência. Eu estou usando o da Flechman, o Gran Finale. Temperatura ambiente. Então vamos, então, ao preparo. Muito bem! Aqui eu tenho o pó para o preparo do glacê real. Você vai adicionar as 4 gramas de CMC aqui e misturar bem. Para que não haja gruminhos na hora do preparo. Isso aqui é muito importante, viu? Misture bem o CMC com o pó do preparo do glacê real. Em uma panela, eu vou adicionar o amido de milho, tá? Amido de milho, repetindo, 60 gramas. Vou pegar o chantilly, tá? E vou dissolver aos poucos, antes de levar ao fogo, para evitar gruminhos. Se apresentar gruminhos na hora do preparo, quando você for levar tudo isso ao fogo, o que vai acontecer, gente? Não se preocupa, porque vai se desfazendo aos poucos. Mas se você fizer assim, ó, dessa forma, já vai ajudar bastante a não formar gruminhos, tá bom? E uma outra coisa, se você tiver micro-ondas, você pode fazer também no micro-ondas. Vai levando de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai dar no mesmo. Vai ficar a mesma receita. Mas eu vou fazer no fogo, no fogo, só não pode parar de mexer. Ainda não coloquei no fogão, tá? Não tá. Eu só tô dissolvendo aqui, ó. O amido, junto com o chantilly, temperatura ambiente, viu, pessoal? Ó. Tá gostando desse conteúdo? Dá logo aquele joinha. Caso você não seja inscrito aqui nesse canal, gente, tá dando super mole. São pra mais de mil e oitocentos conteúdos gratuitos, feitos com o maior carinho pra você, viu? Então, se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo. Bom, agora chegou a hora de adicionar todo o chantilly, tá vendo? Ó, não apresentou gruminhos algum, tá? Vou levar ao fogo, mas antes de levar ao fogo, eu preciso adicionar também o pó para o preparo do glacê real, que já tá misturado, já foi misturado com o CMC. Gente, não é pra fazer a receita, faltando nenhum desses ingredientes. Essa receita é muito bacana, super importante. Você pode fazer flores, você pode cobrir, espatular o bolo, como eu vou fazer aqui. Então, bacana. Ó, já dei todo o pulo do gato, agora é a hora de levar ao fogo. Primeiro, mexa bem pra dissolver os gruminhos, ó, se apresentar, né? Por conta do CMC, pode ocasionar gruminhos, tá? Mas aí, ó, você mexe bem e agora é a hora de levar ao fogo. Gente, já coloquei a panela no fogo, não é pra parar de mexer, tá? Aí, ó, como eu falei, apresentou uns gruminhos aqui por conta do CMC, mas não tem problema, tá? Se você não misturar o CMC com o pó do preparo do Glacier Real, vai apresentar muito mais gruminhos e aí vai te dar trabalho, viu? Dessa forma que eu expliquei aí no início, fica maravilhoso. Gente, como é que eu vou saber o ponto do meu chantilly à prova d'água? Chantilly à prova d'água. O que que acontece? Ele não só é a prova d'água, quanto também ele aguenta altas, grandiosas temperaturas e o sabor fica incrível. Se você quiser adicionar aqui essência do sabor que você quiser, pode adicionar nesse momento, viu? Bom, o ponto, na verdade, é quando ele vai virar um creme, tá? Como se fosse um mingau. Quando ele estiver soltando do fundo da panela, já tá no ponto, viu? E aí você vai ter que deixar esfriar pra poder começar a espatular, trabalhar com bicos de confeitar e também pode colocar corante em gel. Fica muito maravilhoso esse chantilly à prova d'água e à prova de altas temperaturas, gente. Se tá gostando muito, dá aquele like. Eu quero bastante like nesse vídeo. Pelo menos mil likes. Será que a gente consegue mil likes? Só vai depender de vocês, viu? E compartilhamentos também. Ó, vamos mexendo, viu? Eu tô usando a temperatura do fogo médio e mexendo bastante. Pronto, gente. Agora é só mexer bem essa panelinha aí. E quando isso começar a desgrudar do fundo da panela, você já retira do fogo, tá? Eu tô usando fogo médio. Pessoal, aqui ó, já começou a soltar do fundo da panela. Olha aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, já tá soltando. Vira esse mingau, tá? Olha aqui, ó, ficou liso. Saiu todos os gruminhos. Perfeito. Fazer flores. Dá pra você espatular o seu bolo, tá? Vai ficar parecido um butter... Fica muito parecido com buttercream, tá? O creme de manteiga. É saboroso, Alexandre? De repente você vai me perguntar. Gente, tem que colocar uma essência, tá? Do sabor que você quiser. Eu te aconselho a colocar uma essência. Como eu tô fazendo essa demonstração pra você, não. Bom, ele tá quente. Eu tenho que deixar esfriar. E olha isso aqui, ó. Vou pegar a minha mão com a luva. Pode ser sem a luva também, ó. Ele vira uma massinha e não gruda, tá? Ó, esse é o ponto. Parece até uma massa de salgado. Olha isso aqui, ó. Por isso que ele é a prova d'água. Quando ele esfriar, ele vai ficar blindado. Seu bolo vai ficar blindado, gente. Um sabor maravilhoso com essência. Vai ficar parecido com o creme de manteiga, buttercream. Muito melhor, porque não derrete. Pode estar o sol que for, não vai derreter. Aguenta altas temperaturas. Ele é modelável. É modelável, por isso que é legal você fazer flores com ele. Fica perfeito. Bom, vou deixar ele esfriar, tá? Ele tem que ficar aquele morno pra frio. Aí você já pode aplicar no bolo, usar o corante e tudo mais. Vamos lá. Aí você pode vir aqui com um pouquinho de chantilly, temperatura ambiente e vai hidratando ele, tá bom? Pra ele poder ficar maleável, bem flexível, pra você poder cobrir o seu bolo. Viu, gente? É uma dica muito importante, ó. Mexe bem, tá? Ó. Já tá no ponto pra mim cobrir o bolo. Eu vou cobrir um bolo de isopor, mas você pode cobrir o seu bolo verdadeiro. Vai ficar perfeito e maravilhoso, tá bom? Pra você espatular, tá? Querer usar aquelas espátulas com arranhadura, tem que ser bem rápido, tá bom? Mas dá pra fazer sim. E já falei, se sentir que ele tá um pouquinho mais firme, coloca um pouquinho de chantilly, temperatura ambiente e aí perfeito. Pra fazer flor, aí já não precisa colocar o chantilly pra hidratar. Bom, vocês viram aqui que eu já fiz um teste pra ver qual é a textura, né? Tem que fazer um teste e outra, né, gente? Fazer bolo de verdade é muito mais fácil do que cobrir bolo de isopor. Coloque em uma camada nem muito fina e nem muito grossa, ó. Aí você vai fazer assim na parte de cima e na parte da lateral e vai ficar perfeito. E logo depois ele vai criar uma película que vai fazer essa blindagem. A prova de água, a prova de altas temperaturas e tudo mais. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal